Olá pessoal, eu sou Lito Aguiar e esse é o episódio de estreia do Pantec, gravado aqui no estúdio Alma, do grupo Jovem Pan. E hoje eu estou aqui com Glauco Milhomen, da Quanta Previdência. Seja muito bem-vindo, Glauco. Obrigado Lito. Eu estou diretor de tecnologia e operações da Quanta e queria começar agradecendo o convite, teu, pessoal Lito e do grupo Jovem Pan. É uma grande honra e uma satisfação poder abrir esse Pantec, ser a fala de estreia. É uma grande oportunidade, inclusive, para falar de dois temas que são mega importantes para mim, entendo que para a sociedade, que é tecnologia e previdência. As duas coisas que vêm pautando muitas falas dentro de diversos fóruns no Brasil. A previdência, pelo fato do envelhecimento da população, a longevidade, problemas na nossa previdência oficial e, obviamente, o tema fica em voga. E esteve acalorado desde a última reforma da previdência. E outro tema, óbvio, ultra mega importante, que é a tecnologia, que vem mudando as nossas vidas, as vidas das empresas, a forma como a gente trabalha. Então, eu espero poder contribuir com esses dois temas. Eu gosto muito, desempenho eles no meu dia a dia. Então, que eu puder contribuir aqui para os ouvintes desse canal, será um grandíssimo prazer. Nossa, vai contribuir muito para a gente. Eu queria começar aqui, entender um pouco dentro daí, pegar um pouquinho dessa tua bagagem aí, para a gente aprender um pouco. Como é que foi aí os desafios, os teus desafios dentro da Quanta Previdência, uma empresa de serviços, né, de previdência. E eu sei que a Quanta, ela tem aí uma preocupação e uma dedicação e um investimento muito grande na parte de tecnologia. Então, são muitos sistemas envolvidos, são muitos softwares, aplicativos ali, todos são envolvidos e isso está sobre a sua gestão. Então, como é que foi isso? Primeiro, a identificação da necessidade de ter o auxílio da tecnologia dentro de um sistema de previdência privada. Como é que foi isso? Explica um pouquinho para a gente como é que foi, principalmente aí os desafios que você encontrou e continua encontrando nessa tua operação. Legal, Lito. Eu vou me limitar a falar dos últimos cinco anos. São cinco anos em que eu desempenho meu papel lá dentro da Quanta. Nós tínhamos uma grande missão, um grande desafio, que era transformar a empresa, transformar digitalmente a empresa. A empresa vinha num crescimento. Para tu ter uma ideia, Lito, nós triplicamos a empresa em cinco anos. Nós tínhamos mais ou menos 60 mil clientes, que a gente chama de participante, em 2019, início de 2019, e hoje estamos chegando a quase 200 mil. Para arredondar, é 200 mil mesmo. Então, veja que no último ano, nós tivemos o embarque de 40 mil novos clientes. Foi um recorde para a gente. Ou seja, quase a quantidade de clientes que nós tínhamos em 2019, início de 2019. Então, imagina você trabalhando com uma arquitetura de software e uma arquitetura de gestão de processos que era baseada no eletrônico analógico, que nós tínhamos já softwares, mas que eles se conectavam ainda com papel. Então, para você ter lá uma contratação de uma previdência, você tinha que assinar um papel. E aí nós investimos muito nesses últimos anos para, primeiro, digitalizar a empresa, mas não digitalizar a empresa olhando de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Essa foi a lógica. Ou seja, ouvindo o cliente e desenvolvendo a melhor experiência para ele. Então, foi isso que a gente fez. A gente digitalizou a empresa. Esses 40 mil novos clientes, eles entraram numa esteira totalmente digital, usando o que há de mais moderno em onboardings de contratações de produtos financeiros. A onboarding lá atrás, ela levava algo em torno de 40 minutos. O processo que envolvia o preenchimento de um cadastro, a emissão dele, a impressão, a assinatura, digitalização, até ele chegar aqui, documento, malote, isso e aquilo. Então, hoje a gente faz esse mesmo processo em seis minutos, num balcão de vendas, dentro de uma cooperativa, da Unicred ou da Ailos, por exemplo, e viabilizamos a própria contratação a partir do cliente, dentro de um aplicativo ou dentro da nossa plataforma de comercialização da Previdência. Então, esse foi o desafio maior. Até porque o nosso grande pareto era esse, eram as contratações de Previdência. Esse processo, ele levou em torno de dois ou três anos. Então, já tem mais ou menos dois anos que a gente desempenha toda essa parte de aquisição de clientes numa plataforma nova. E isso, Lito, acaba ajudando a gente a ter tempo para a gente falar mais sobre a Previdência. Porque até então, meu grande esforço, o grande esforço do balcão, era operacionalizar uma contratação. Hoje em dia, esse tempo que ele levava 30, 40 minutos para operacionalizar uma contratação, ele leva dando consultoria. Então, o nosso processo de transformação digital levou em consideração tudo isso. Tecnologias modernas, eficiência, nós precisávamos gerar eficiência. Para você ter uma ideia, com 60 mil clientes, nós tínhamos 80 funcionários. A Quanta hoje tem 80 funcionários. E hoje, com quase 200 mil clientes, nós continuamos tendo os mesmos 80 funcionários. Ganharam uma performance gigantesca. A nossa eficiência foi incrível. Os números, eles comprovam isso. Mas o que a gente tem orgulho em dizer é que os 80 Qanters, eles não são mais aqueles mesmos 80 que existiam lá atrás. As pessoas se transformaram também. Porque falar de transformação digital hoje é clichê demais, né? Porque eles não... Desculpa, desculpa, mas eles não... Os Qanters, né? Eles não é que eles não foram... Deixa eu só entender bem, né? Não é que eles não são... Foram se substituídos. É, exato. Eles não foram substituídos. Eles foram transformados. Eles foram transformados. Olha que legal. Porque a coisa da transformação digital, quem não fez, está num débito gigante. Quem fez e fez do jeito certo, ele envolveu a transformação das pessoas para elas entenderem o potencial da tecnologia e reinventarem seus processos a partir da tecnologia. Certo? Certo. Então, eu digo que as pessoas, se elas não tivessem inseridos nessa transformação, a gente teria digitalizado um processo que era ruim na época. Então, nós reinventamos os nossos processos para que eles funcionassem mais leve, de forma mais simplificada. Então, coisas como essencialismo, simplicidade, tudo isso eram objetivos desse processo de transformação digital. Então, aquele Qanter lá de cinco anos atrás... É outro. O outro Qanter hoje, um cara que ele tem que ser tech. Nós tivemos várias iniciativas que era o Qanter Tech, funcionário tech. Então, nós preparamos as pessoas para entenderem o que era o mundo dos dados, Big Data, Data Lake. Que hoje em dia nós temos pessoas que desenvolvem seus próprios dashboards, consumindo o dado desses data lakes com métricas específicas e são pessoas que são operacionais. Não é o analista de sistemas. São pessoas operacionais que hoje usam um Power BI como se fosse um Excel. Era uma premissa. Como há uma premissa hoje das pessoas, elas evoluírem em processos usando inteligência artificial. Muito bom. Então, retomando aqui, porque a gente avançou um pouco a questão, a Qanter é hoje uma referência em tecnologia. Nós queremos ser a fintech da Previdência. Queremos não? Eu posso dizer que a gente é. A gente alcançou o quarto lugar. Nós somos a quarta maior empresa de Previdência fechada do Brasil. A quarta maior, para você ver a dimensão que isso tomou. E nós conseguimos alcançar esses números baseado nessa transformação que começou lá atrás como uma transformação digital. Hoje em dia a gente não fala mais sobre isso. Transformação digital é... Virou cultura. É cultura, é passado. Tudo tem que ser baseado em TI. TI é um driver para a gente. Tecnologia, inovação e educação são drivers dentro do nosso modelo de gestão, nosso modelo de governança. E aí, óbvio, quem entrega esses drivers é a cultura. Então, qual é a cultura que a gente desenvolveu? Uma cultura escrita, onde a gente tem lá exatamente o ambiente que a gente quer construir. Esse ambiente tem que desenvolver pessoas com essas habilidades tecnológicas, focadas no cliente, gerando ótimas e excelentes experiências, gerando percepção de valor da Previdência, que não é fácil. Tu não deve ter Previdência, né, Lito? Tenho, tenho. Tem. Meus filhos já tem. E dá quanta, imagina. Que bom, ótimo. Então, é isso. Você só consegue perceber a Previdência, os benefícios que ela gera, ou quando você usa, ou quando você se depara com algum conteúdo que atenda a alguma necessidade tua, né? E esse é o grande desafio das empresas de Previdência. Então, esse é o driver da educação, que eu não consigo democratizar se eu não usar tecnologia. Então, isso ficou muito claro pra gente. Então, as pessoas precisavam entender isso. Cultura, ambiente, pessoas que produzem produtos e serviços com excelência, pra alcançar o quê? Resultado. Resultado é a última coisa que a gente fala, mas ele tá na pauta. A gente, há um tempo atrás, pra medir resultado e medir resultado de forma profissional, coerente, dentro de um projeto de planejamento, que hoje a gente usa agilidade de negócio, depois eu falo mais sobre isso, a gente usa a metodologia OKI e KPI. Então, com objetivos bem definidos e indicadores de performance pra saber se a gente tá conseguindo atingir esse objetivo. Então, essa é a nossa cultura. Um ambiente que estimula as pessoas pra produzirem produtos melhores pra alcançar resultados. Isso tá declarado, pra cada um desses pilares a gente tem exatamente qual é o comportamento que a gente espera das pessoas pra que a gente consiga botar essa cultura a favor da execução da nossa estratégia. E, de novo, hoje em dia isso é o que nos pauta, não é mais transformação digital. A gente, cara, deixou de falar, isso é clichê. De novo, quem não fez transformação digital tá num débito gigantesco, a gente não tá mais nesse débito, a conta hoje é uma fintech mesmo. A gente, a gente, tudo que a gente faz lá, ou a gente faz como startup ou a gente faz com startup. Ou fazemos com startup ou como startup, usando inovação aberta, ou seja, coisas que já vêm funcionando muito bem, Lito. A gente não reinventa a roda, a gente acopla isso dentro das nossas tecnologias. Muito legal. Deixa eu te fazer um, porque tu tem um ponto bem interessante que você trouxe, que eu queria contribuir aí um pouco pras pessoas que estão aí nos assistindo. Você explicou muito bem, é muito bacana essa, eu vou chamar até de ideologia quanta, tá? Do jeito que vocês trabalham, como vocês veem o mercado, como vocês processam tudo, né? Mas você citou, assim, olha, transformação digital é um troço pra gente que já tá lá atrás e já passamos essa fase, a gente tá em outro patamar. Isso é muito bacana. Mas deixa eu tentar, que dica que você poderia dar aí? Vamos supor, eu tô com uma empresa, agora eu tô assistindo esse podcast e olha, eu tô, nossa, eu preciso seguir aí a quanta vai ser uma referência pra mim, eu preciso vencer essa fase de transformação digital. Você daria alguma dica? Alguma coisa assim, pô, por onde que eu começo, né? Se é que eu não, se eu já tô atrasado, né? Já tô muito atrasado, se eu não iniciei esse processo ainda. Mas o que que eu posso, o que que você, com toda essa tua bagagem, né? E tudo mais, que dica que você poderia dar nesse sentido? Lito, a primeira coisa que a gente deve começar é com o cliente. Ouvindo o cliente. Nós criamos um comitê do cliente, que é a voz dos clientes dentro da empresa. A partir disso, nós começamos a declarar um estado desejado da quanta num futuro. Num futuro, a cada três anos, a gente declara o estado que nós desejamos ser. Então, a gente sempre fala, a quanta é uma empresa digital que tem todos os seus processos viabilizados num aplicativo, onde a gente gera autonomia de ponta a ponta para o nosso cliente. Isso é um estado desejado. Nós não tínhamos esse estado lá cinco anos atrás, entendeu? Mas nós já sabíamos o que nós queríamos ser. Eu vejo muitos processos de digitalização ocorrendo dessa forma que eu te falei. Existe uma coisa aqui que funciona, é papel, vou transformar isso no digital. Mas será que era isso que o cliente precisava? Então, nós ouvimos o cliente, estabelecemos um estado desejado a partir dessas premissas levantadas pelo cliente e começamos a construir isso. Construindo a lógica do MVPzão, todo mundo já conhece, quem está ouvindo esse podcast com certeza já tem alguma bagagem e sabe que é um MVP. A gente até nem fez como MVP, porque MVP é algo que tu faz de forma muito simples e que tu pode até rasgar ele e jogar fora ali na frente. Não, a gente partiu para criar produtos muito embrionários, mas já tentando entregar a solução definitiva e aí tu falou de metodologia quanta, mas nós fizemos um framework lá. Framework baseado em 3H, os três horizontes da inovação, onde a gente definiu de todo o nosso potencial de entrega, e aí é uma dica bem importante, de todo o nosso potencial de entrega, nós precisávamos fazer débito, ou seja, tudo que eu precisava entregar no mínimo para o meu cliente e não entrego, o que é melhoria, ou seja, quando tu começa a entregar alguma coisa para o teu cliente, aquele cliente começa a usar e começa a dizer assim, olha, isso daqui podia ser assim. Esse botão aqui, ele está muito pequeno, o 60 a mais não está conseguindo clicar porque ele não consegue enxergar. Coisas assim, isso daí é melhoria e inovação. Então, nós definimos que toda a nossa capacidade de entrega de produtos digitais para viabilizar o nosso negócio lá, a previdência, ele precisava estar focado 60% da nossa capacidade em débito, 30% da capacidade em melhoria e 10% da capacidade em inovação. Ou seja, algo que o meu cliente nem pensou ainda. Assim, nós construímos uma lógica de que todo mês eu tenho algo novo no meu aplicativo ou na minha plataforma de distribuição, venda e autoatendimento, entendeu? E ele sente que a empresa está mudando e está evoluindo cadenciadamente. Então, esse foi um framework que nós adotamos, tá? De novo, ouvimos o cliente, estabelecemos um estado desejado, criamos um framework para começar a desenvolver e dar essa impressão de que as coisas estão evoluindo de forma cadenciada e, óbvio, não esquecendo objetivos lá que eram fazer com os recursos que nós tínhamos, esses 80 quantas, então a gente precisava evoluir essas pessoas, elas precisavam ser mais tech. Nós começamos a desenvolver a nossa própria tecnologia, Lito, isso foi uma coisa bem legal. Então, eu vejo muitas empresas delegarem esse processo de digitalização, transformação a outros. Lembra que eu falei que tem coisa que a gente faz como startup? E tem coisa que a gente faz com startup? Tudo que é core meu, eu faço. Tudo que não é core meu, eu terceirizo. Então, eu faço com inovação aberta. Por exemplo, vou falar agora um pouco aqui de fornecedor. A gente conta, Lito, com a parte de PIX de uma empresa que tem expertise em PIX. Eu não ia redesenvolver milhões de serviços APIs para serem consumidos pelos meus produtos, desenvolver mensageria. Não, já existem empresas boas que fazem isso. A gente contratou, inclusive aqui, uma empresa de Santa Catarina mesmo que chama Asas. Sim, sim. Uma empresa que boa parte dos nossos ouvintes aqui com certeza conhecem. Então, a gente fez assim também. Mas tudo que era core nós desenvolvemos. Nós queríamos ser uma empresa que não é... Veja só, nós somos uma empresa de previdência. Mas nós queríamos ser uma empresa de tecnologia também. Como é o caso do Nubank da vida, né? Sim, não é? O Nubank surgiu como uma... E eles falam isso. Estava ouvindo recentemente o CEO lá do Nubank e ele falou, olha, nossas grandes virtudes aqui é ter um bom time de TI e uma boa estrutura de dados. São nossas grandes virtudes. Com isso daqui a gente vai conquistar o mundo. E era isso, era essa que era a nossa visão ali atrás. Entendeu? Nós queríamos, queríamos então, a partir de um estado desejado, a partir de um framework que era nosso, a partir de grana que a gente tinha para investir, desenvolver coisas, mas nós queríamos aprender a desenvolver. E hoje eu acho que a gente conquistou isso. A gente consegue entregar features novas nos nossos canais em ciclos muito curtos, mensais, trimestrais no máximo, de coisas que são relevantes para o nosso cliente. Como que foi isso que você falou? É muito legal. Porque então em algum momento dentro dessa trajetória sua e da quanta como um todo, da tecnologia que vocês estavam implantando, cultura e tudo mais, vocês decidiram, alguma coisa de tecnologia é internalizada e outra coisa de tecnologia é terceirizada com parceiros chaves. Startups aí, como você falou. Como é que é essa escolha? Como que é essa questão de que isso eu vou internalizar, isso faz parte do, isso é inteligência e fica comigo, isso é serviço prestado e eu posso terceirizar. Como é que é essa escolha de vocês lá dentro? Toda parte do desenvolvimento nosso é terceirizada, 100% dele. Eu tenho hoje internamente POs, os Product Owners, tenho BOs, Business Owners, que são responsáveis por evoluir capacidades. Por exemplo, nós tínhamos uma capacidade que era o embarque digital pelo próprio cliente. Isso era uma capacidade que nós não tínhamos. Então nós estabelecemos essa capacidade, ela foi especificada ou ela foi idealizada ou definida por um BO, o Business Owner. Nós temos esse papel lá dentro da empresa que foi especificado por um PO, um Product Owners, entendeu? E que seguiu para um desenvolvimento. Baseado em toda uma documentação, a gente usa as ferramentas da Atlagian, Gira, Confluence. No Confluence a gente escreve toda a história de usuário que segue para o Gira, essa história de usuário fatiadinha em pequenos cards que seguem para o time de desenvolvimento, que tem ali um ciclo de 15 dias, é como a gente fatiou nossas sprints. E ele tem que entregar aquilo que foi definido ali naquela sprint. E uma vez que a gente entrega todos os cards de uma iniciativa, aquilo vai para a produção. Hoje eu só tenho essa estrutura de BOs e POs internamente. Que é a inteligência. Que é a inteligência. E tudo documentado a ponto de eu entender, por exemplo, que no meu board estratégico eu tinha uma iniciativa que era evoluir uma capacidade, que precisava de um recurso, um recurso que era adesão digital ou contratação digital da Previdência, e que esse cara se dividiu em cinco iniciativas que foram desenvolvidas pelo desenvolvedor tal. Hoje nós temos desenvolvedores de diversas fábricas. Como é que eu credencio uma fábrica, uma empresa que aloca recurso? Eu avalio a atuação dela, eu avalio os profissionais que ela tem disponível e tempo de alocação. Óbvio, a gente faz uma due diligence para ver se aquela empresa é uma empresa idônea, etc. E nós temos hoje mais de cinco empresas que nos fornecem... Que são alocação de horas. Isso, nos fornecem pessoas profissionais, uma capacity específica, mas a gente olha muito para a pessoa, isso é uma coisa importante. A gente avalia o profissional, a gente até tem feito um movimento, Lito, que é interessante em relação a isso, é que nessas empresas lá atrás, a gente alocava muito as pessoas para compor squad, e squads que eram muito diversas do ponto de vista de disciplina. Disciplina, vou falar assim, talvez não seja o termo mais adequado, mas é do tipo, o cara que desenvolve front-end, a telinha lá com os botões, os campos, etc. E tem o cara que desenvolve lá o back-end, que é a parte que conecta o front no back, tem o cara que desenvolve a API. Meu Deus, eu tinha que, para fazer uma entrega, contar com cinco profissionais diferentes. Isso era o meu cenário lá atrás. E a minha governança de TI veio evoluindo a ponto, desse momento, a gente entender que, de novo, faz-se necessário o full stack. Aí eu vou nessas empresas, essas cinco empresas, e vejo quem tem disponibilidade e preço. Então, essa lógica de contratar várias empresas para uma prestação específica, me dá a vantagem de alocar rápido e no menor custo. Porque sempre que preciso de alguém, eu entro em contato com mais de uma empresa, e é aquelas empresas, aquelas que têm o melhor material humano, muito ruim falar assim, material humano. É, mas ok, é entendível. É entendível. É entendido. Então, aquele melhor talento... Boa. Melhorou. Aquele melhor talento, essa empresa ganha alocação. A gente exige que as empresas façam um trabalho de acompanhamento dessas pessoas, porque é óbvio, essas pessoas, quando elas desempenham muito bem, elas fazem parte da entrega. Então, a gente não quer perder um profissional que rampa no nosso negócio, que é a previdência. Temos muito poucos profissionais que conhecem o negócio. E isso é importante. Não adianta só um cara que faz código. O cara tem que fazer código entendendo o que a gente quer alcançar com aquele código. Sim. Então, é isso. A gente contrata, então, para esse desenvolvimento de cerca de quatro ou cinco empresas hoje. E outras soluções, a gente contrata de empresas que atuam aqui no nosso ecossistema. A gente privilegia muito aquelas startups, aquelas empresas que têm custo baixo porque são empresas enxutas, assim como nós. Nós temos um preço ultra-mega enxuto, do ponto de vista de... Não é preço, mas é taxa de administração. Tu tem uma ideia, Lito? Nossa taxa de administração é 0,25. Para quem quiser entender, pessoal, de previdência, procure aí qualquer fundo de previdência ou qualquer plano de previdência em banco aberto ou qualquer outra coisa. Busque uma taxa a 0,25. O que eu quero dizer com isso, Lito? Uma taxa baixa representa uma rentabilidade alta. Quanto mais é alta a taxa, menos rentabilidade tu vai ter, menos saldo tu tem, uma renda menor tu vai ter no futuro. Então, é isso que a gente busca nas empresas. Empresas que têm um custo pequeno, que têm soluções que funcionam. Por exemplo, a gente fazia... Um exemplo disso, né? A gente fazia toda a parte de... de avaliação de desempenho, feedback... Sim. De forma meio manual, assim, sabe? Excel, analógico. E era uma coisa meio despadronizado. E aí a gente viu que existiam possibilidades e contratamos a Feeds. A Feeds é outra empresa de Santa Catarina que nos ajuda a estruturar feedbacks, medir o humor do time, montar planos de desenvolvimento individuais e coletivos e uma série de outras... de outras iniciativas de desenvolvimento de pessoas. Isso tudo de forma estruturada. Então, é assim que a gente faz seleção de fornecedor. De novo, o que é core, a gente desenvolve. Desenvolve com a ajuda de desenvolvedores, porque desenvolvedor, por exemplo, é aquela peça que hoje está aqui... Aquela peça, de novo, estou sendo muito... Mas é que é usada no meio, né? É usada no meio. Mas aquela pessoa que recebe uma proposta para trabalhar na Europa e tu não consegue manter o cara. Eu preciso substituir isso rápido. E hoje um processo de contratação, ele é pesado, ele é lento, ele envolve... Oneroso. Oneroso, ele envolve time de gestão de pessoas, entrevistas. Então, imagina a gente vivendo a pandemia e tendo que buscar profissional todo dia. Porque era isso, todo dia uma pessoa acabava desembarcando lá da nossa operação e a gente tinha que contratar outra. E aí as fábricas foram incríveis. As fábricas hoje que nos atendem... Foi uma solução muito legal. Essa solução. E dentro dessa parte de tecnologia, dos fornecedores que vocês estão envolvidos, que devem ser muitos, né? Sim. Como que está a principal distribuição? Você já falou da parte de RH, deve ter uma parte de gestão de base, deve ter muito grande, de entendimento de comportamento. Tu pode falar um pouquinho para nós, assim, dessa amplitude da tecnologia dentro da quanta? Hoje a tecnologia, ela está distribuída em todas as unidades de negócio da quanta. Todas. Todas elas usam dados ou usam alguma ferramenta específica para viabilizar aquele negócio. Por exemplo, a gente usa RD Station para fazer captação de leads e a nutrição dos leads ali e tal. A gente usa Pipe Drive, por exemplo, para fazer toda a parte de CRM de uma iniciativa específica, que é a nossa do Colprev, para gerir ali os leads que a gente está aquecendo, está captando e está aquecendo. A gente usa... Toda a nossa estrutura está na nuvem. Então, nós temos ali um data lake hoje que ele não é mais só nem acessado pela quanta, mas pelos nossos parceiros de negócios também. Então, eu diria, assim, que do ponto de vista de tecnologia, todas as áreas consomem algum tipo de tecnologia ou algum tipo de base de dados de forma hoje mais autônoma possível. A gente tem uma governança de dados, por exemplo, e uma governança de uso da tecnologia. E daí, hoje, eu diria que a empresa é um disjuntor, ela é uma chave. Cara, se não tem lá data center disponível, data center nuvem disponível, um link de internet, a gente para, porque hoje a empresa é muito digitalizada. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo específico de uma automação, de uma tecnologia que a gente usou, que chama Camunda. Não sei se você já ouviu falar. Já. A gente usa Camunda para fazer toda a parte de orquestração das nossas etapas de contratação. E, até pouco tempo atrás, esse processo, ele era assim. Você começava uma contratação, ela dava um problema no meio das N fases da contratação e, simplesmente, eu reportava um erro para o meu cliente. O time de operações, que é responsável por recepcionar essa contratação, ficava sem saber o que tinha acontecido e eu perdia o negócio. Hoje, o cliente, ele não recebe nenhuma informação de erro. Claro, erros que são, são já controlados, previsíveis. Ele não recebe nenhuma mensagem de erro. Eu confirmo aquela venda e o time de operações fica olhando o cockpit do Camunda e vendo onde é que aquela adesão está parada. Ele, hoje, tem condições de, ao saber que ela está parada lá no CEP, ele editar o CEP, dar um play e aquela contratação seguir para o sistema core, que faz toda a gestão daquele plano de previdência. Até pouco tempo atrás, eu perdi essa venda. E hoje, o que é melhor, toda essa gestão desse cockpit Camunda é feita pelo time de operações que são analistas de previdência. Não tem nenhum analista de sistemas. Então, veja o quanto de autonomia a gente gerou para os times de negócios, os times operacionais. Essa sempre era uma das nossas premissas e que eu acho que a gente conseguiu alcançar, que é a autonomia dos times para trabalharem sem dependerem demais de estruturas como TI. Sim, sim. Tudo depende de um chamado que tem que abrir para TI. É delivery, é service delivery. Tem que estar responsável por viabilizar algo que as pessoas têm que usar na plenitude. Não é aquele cara que é babá, que fica ali. Não, não. Isso daqui deu pau, eu vou resolver para você. Não, eu tenho que gerar essa autonomia para as pessoas que apertam os botões nas ferramentas. E a gente conseguiu alcançar isso com o Camunda, foi uma tecnologia interessante. A gente usa como omnichannel uma tecnologia que chama NeoAssist. Então, a gente implementa toda a parte ali de atendimento, que envolve N canais, e-mail, rede social, chat e tudo mais. Estamos viabilizando agora para o nosso cliente. Ah, detalhe, esse NeoAssist é bem legal. Ele consegue consolidar todas as demandas de um cliente e na medida em que ele consolida tudo isso numa timeline, ele é capaz de fazer, via inteligência artificial, um resumo, quando aquele cara me procura, do que ele já conversou em cinco linhas, do que ele já teve de demanda, se aquela demanda dele foi atendida, não foi atendida, ou se ele está procurando a gente por uma demanda não atendida. Então, a gente já está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho para atender 200 mil clientes, eu tenho uma central que tem 12 pessoas. Nossa! 12 pessoas, hoje... 12 para 200. 12 para 200. Essa é a nossa relação, uma relação muito eficiente. Nossa, é muita performance, né? O bot hoje, para você ter uma ideia, ele já corresponde a mais ou menos seis ou sete pessoas, ele consegue autoatender as pessoas nessa ordem, como se a gente tivesse seis pessoas trabalhando, e é um bot que está atendendo. E agora, na segunda-feira, legal, segunda-feira, dia 3 de março, 3 ou é 4? 4. Pergunta, né? 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4 de abril, nós estamos lançando o nosso WhatsApp. Então, o WhatsApp trará 15 funcionalidades da Previdência, onde o cara vai poder acompanhar desde rentabilidade, extrato, uma comparação de planos. Olha, eu estou com um colega lá que tem um plano num bancão desse da vida que está pagando 1,5% de taxa, quero que a quanta compare lá e ver se ela não tem uma condição melhor de taxa, de renda ou de qualquer outra questão. O cara vai poder fazer pelo WhatsApp. Então, estamos viabilizando esse canal e sempre na premissa, no propósito, o canal lá tem propósito, que o cara pode entrar e sair a hora que ele quiser. Esse era o grande desafio nosso da Previdência. Você falou, ah Glau, qual é o grande desafio da quanta? Nosso grande desafio era viabilizar um produto baseado em tecnologia que pudesse garantir que a pessoa, ela entre e saia a hora que ela quiser. Esse é o nosso grande sonho. Nós só não viabilizamos o sair a qualquer momento. Por quê? Porque existe uma regra básica, Previdência Complementar Fechada, tem uma regrinha básica que é legal, regulamentar, que é você tem que ter a grana guardada ali pelo menos 3 anos para aculturar as pessoas de que nós estamos falando de investimento de longo prazo, constituição de renda. Não é um VGBL, não é um fundo, não é uma poupança que tu vai ali. Não, aquilo tem um propósito de ser. E aí a legislação define que tu tem que ter 3 anos ali para que tu se aculture. Mas, uma vez completados os 3 anos, olha, não quero Glauco, não era nada disso que eu queria, você entra aqui no WhatsApp e solicita teu resgate. Era isso. Porque sempre que o nosso cliente nos procurava, ele dizia assim, ah, por que eu contrato vocês e não contrato XP? Lá eu entro e saio a hora que eu quero. A gente sempre tinha no discurso o seguinte, olha, tu não vai contratar XP porque tu vai pagar 3 vezes o preço em taxa e aqui tu vai pagar muito menos. Mas lá eu entro e saio a qualquer momento. A gente não tinha resposta para isso. Agora a gente tem. Olha só. Então ele entra e sai e isso tudo fez parte dessa grande transformação que nós implicamos e tem muito mais coisa por vir. a gente tem um planejamento estratégico que ele é baseado em agilidade de negócio. Nós adotamos uma metodologia, um framework que chama Pure Care, puro cuidado. Ele é baseado em, é muito simples, você desenvolver capacidades a partir da construção de recursos para alcançar resultados e assim atingir o propósito. Gerando valor real para a cadeia de valor. É muito simples. E aí hoje nós temos um roadmap anual que está conectado num planejamento estratégico de quatro anos revisado a cada ano. Então a cada ano é como se a gente estivesse navegando aqui num transatlântico e visse que olha, eu estou no caminho errado, eu vou mudar. A gente muda. O Conselho Deliberativo entendeu que isso é uma necessidade mudar. O mundo é VUCA, o mundo é muito volátil e incerto. Então a gente tinha que prever esse tipo de coisa, o framework prevê isso. E daí nós temos lá o roadmap, muito dele, 80% dele baseado em tecnologia, N features, N iniciativas para fazer negócio, para melhorar a experiência, para gerar percepção de valor, tecnologias habilitadoras, tudo isso que eu estou te falando são o quê? Capacidades. Que eu desenvolvo a partir de recursos. De novo, o que é um recurso? Uma feature dentro de um aplicativo. preciso de uma feature para fazer uma simulação sobre o que é melhor para o meu cliente, se é uma tributação regressiva ou progressiva. Preciso fazer uma feature que use inteligência artificial e diga para aquele meu cliente que a alocação dele hoje está desequilibrada porque ele tem o investimento dele em imóvel, casa. Então eu vou fazer simulações baseadas em inteligência, baseadas em birôs. Eu conto com birô. Então, às vezes, guardando aí todas as proteções que as pessoas têm em relação a LGPD, a gente vai lá em birô e tenta conseguir algum dado do Lito, por exemplo, para enriquecer esses meus algoritmos de forma que eu consiga ser relevante em uma simulação como essa. Lito, você está com muita propriedade aí. Isso daí, no longo prazo, não tem uma uma rentabilização que vai te garantir essa renda que tu quer. Tudo isso a partir de quê? De uma renda que tu declarou. Cara, eu quero aos 65 anos parar de trabalhar ou trabalhar menos porque a gente tem dito que as pessoas, elas cansam. Por mais que tu ame Lito o que tu faz, uma hora tu vai cansar, não vai? Sem dúvida. Tu vai querer trabalhar menos, não vai? Sim. Então tu vai precisar de uma previdência ou uma casa. Só que a nossa previdência não vai rentabilizar como uma casa. Ela vai rentabilizar dentro de parâmetros específicos que a gente leva em consideração CDIs e N tipos de investimento que a gente faz dentro das nossas carteiras de investimento para te dar essa garantia de que tu vai ter aquela renda a partir de um nível de contribuições, a partir de uma idade que tu tenha começado. Então é mais ou menos essa a lógica que a gente entrega hoje a nossa estratégia usando um framework, desenvolvendo capacidades a partir de features como uma dessa de inteligência para entregar um resultado. Qual é o resultado? Continuar crescendo com 80 funcionários. Entendeu? Ganhar performance. Ganhando performance para crescer por eficiência e não por expansão. Porque a gente vê muitas empresas crescendo por expansão. A empresa cresce, bota lá o mundo de pessoas para dar vazão. E esse é um movimento até saindo um pouquinho do nosso tema, mas esse é um grande problema também que nós temos principalmente em startups como um todo. Daqui a pouco eu recebo um aporte gigante e normalmente o movimento o que é? Eu vou inflar. Eu vou inflar para ver se eu consigo antecipar a entrega e muitas vezes não é o mais gente que você antecipa a entrega. É com um bom framework. Então é isso. A gente tinha um bom framework para fatiar as nossas entregas para garantir a conquista de alguns resultados. A gente conseguiu, Lito, hoje eu digo que a Quanta é uma empresa plug and play. Plug and play. Por quê? Porque nós temos um barramento de serviços hoje que permite que um parceiro nosso consiga consumir todos os nossos serviços que estão disponíveis no WhatsApp, no nosso aplicativo, na nossa plataforma. para você ter uma ideia, os clientes da Aylus e da Unicred eles têm acesso à previdência dentro do aplicativo deles. Sim. Eu sou um deles. Pronto. Está aí. Isso daí foi a custo da gente ir lá e entender essas necessidades. Fazia muito sentido, uma vez que você está com todas as suas finanças ali, ter a previdência. Sim. lá atrás a gente viu que isso era necessidade, viabilizamos isso. A gente está conectado com os parceiros que fazem toda a parte de gestão dos nossos investimentos e é a partir disso que a gente calcula nossos saldos e as rentabilidades quase que em tempo real. Nossos parceiros de seguro, dentro da previdência a gente tem acoplado um seguro de vida e um seguro de invalidez. A gente chama de proteção familiar. Isso é a coisa mais importante do nosso produto. E a gente usa também uma inteligência artificial que já calcula qual é o teu o teu valor específico que tu tinha que contratar para uma vez tu faltando nessa caminhada até os 65 anos, Lito, uma vez tu faltando entra esse seguro. Por que esse seguro é diferenciado? Ah Glauco, mas tem lá na Unicred, tem lá no outro aplicativo do banco, tem no aplicativo da não sei o que, da Unicred, por que eu não contrato lá? Porque dentro da previdência um, ele é mais barato e dois, ele é abate em pôr de renda. Em algum outro produto de seguro tu abate em pôr de renda? Não. Então no nosso tu abate ele é mais barato se comparado as mesmas coberturas, a gente já fez isso mil vezes e a gente desafia qualquer ouvinte aqui a comparar. E outra, a gente consegue com isso mostrar para o cliente, para o participante a relevância do nosso produto. Tu tinha perguntado uma coisa e eu me atrapalhei aqui, Lito. Mandaram um WhatsApp aqui e eu me perdi. Acontece, né? Acontece. Mas deixa eu te aproveitar para te fazer uma outra, deixar um tempo para tomar uma água também, mas eu acho muito bacana como que a quanta, como toda essa operação toda, essa visão que a quanta tem que você explicou para a gente, isso tem muito a ver pelo menos nos pilares que eu acredito bastante em crescimento de negócios que é a estratégia certa, pessoas certas, processos bem desenhados e a tecnologia para te escalar. Então se você tiver a estratégia bem feita, bem desenhada, que é o que você tem muito claro dentro da organização, as pessoas são elas que entregam as coisas que a gente precisa. nos lugares certos. Nos lugares certos. Não adianta nem ter só uma pessoa certa. Tem muita pessoa certa em lugar errado, né? Exato. Tem muito disso. Mas vocês têm essa preocupação muito grande em ter isso, então tem a estratégia muito desenhada, tem framework de orientação e tudo mais, tem o acompanhamento das pessoas como um todo. Lá no começo você já começou a tua fala falando sobre parte de processos, então não adianta eu trazer que eu acho que é um grande erro das empresas também em geral, às vezes elas depositam muito a questão tecnológica. Então, ah, eu contratei um determinado software que vai, ele que vai me escalar, né? O software não é o software que escala, né? É o processo que escala, são as pessoas que escala, a cultura que escala, a tecnologia, ela vai te dar potência, ela vai te dar mais potência, né? Então ela vai te ajudar a isso. Agora se eu tiver um processo mal desenhado, mal estruturado, e eu trago a tecnologia, não vai me resolver. Não vai. Não vai fazer potencializar, né? Então isso eu gostaria de chamar muita atenção para o processo da quanta, que pelo menos no que eu acredito, nesses quatro pontos, é uma preocupação muito grande da quanta, que tem muito a ver com o crescimento de vocês, não o crescimento de pessoas, como você colocou aí, mas a performance com as pessoas. Então você transformar a vida das pessoas, e você está transformando não só as pessoas, mas quando você transforma as pessoas, está transformando as vidas delas como um todo, né? Não só a parte profissional dela como um todo. Então as organizações, elas têm um papel muito importante na transformação social das pessoas também. Então a quanta, ela tem essa preocupação como um todo. E isso eu acho, assim, incrível, notável para a quanta como um todo. E eu tenho uma adivinhação muito grande pela quanta, por essa visão toda que vocês têm. E quando você fala a questão da tecnologia, quando você faz, principalmente o aplicativo, né? Quando você fala em previdência como um todo, né? Algum tempo atrás você tinha muita pensão assim, pô, a previdência é só para quem está mais velho. Sim. Né? Antigamente você tinha assim, eu já sou completamente, tanto que eu tenho filho de três anos e de quatro anos, todos os dois já têm previdência. Né? Então eu tenho essa preocupação. Mas quando você faz, olha, tem uns mais conservadores que vão pensar em previdência só lá na frente, né? Às vezes já vai estar muito tarde, de acordo com o meu recurso financeiro, mas você tem a tecnologia também que você vem para aproximar muito do público mais jovem também, né? Acredito que tem um pouco dessa ligação, não? Tem, tem, tem sim. Eu vou começar falando sobre ainda a questão das pessoas certas nos lugares certos. Há um tempo atrás, a gente... Há um tempo atrás, a gente trazia as pessoas certas, mas com o fit errado. Então a gente teve que entender qual era o fit cultural da Quanta. É uma empresa alegre, uma empresa que está... Que gosta de falar, gosta de se comunicar, gosta de mudar. Então a todo momento a gente muda. Se uma pessoa, ela não consegue entender ou ela não consegue viver essa mudança diária, ela não tinha fit para trabalhar com a gente. A gente teve que entender isso. E hoje, nosso código de cultura, essa cultura que eu te falei que é escrita, ela acaba falando um pouco sobre essa questão do fit. Como a gente quer que as pessoas se comportem para que a gente alcance aquele resultado que a gente almeja. Tu falou também ali da questão da comunicação dos jovens, como é que a gente faz isso. A gente é uma empresa jovem, uma empresa jovem, uma empresa feminina. Quando a gente olha para as pessoas e junta todo mundo, é isso. Uma empresa jovem, feminina. Então a gente está bem atual. E a gente entendeu que a gente precisava fazer mais do que simplesmente falar sobre o nosso produto. A gente precisava falar sobre educação financeira e previdenciária. Lançamos agora uma plataforma que se chama Aqua. Essa plataforma tem conteúdos que são distribuídos em trilhas e trilhas que são voltadas para as pessoas, trilhas multigeracionais, são focadas no jovem. Então, pô, como é que o jovem pode se beneficiar com produto de previdência hoje, sendo jovem? Pô, com tributação. Um jovem que ganha mais do que dois mil reais, três mil reais, ele já pode se beneficiar de um plano de previdência, pagando menos tributo. Eu não conheço hoje nenhuma pessoa, e a gente não fala muito sobre isso, sobre a finitude, sobre a morte, sobre... Eu não conheço uma pessoa que não... Algumas, acho que até, se vão devendo, mas muitas pessoas, elas têm algum patrimônio para deixar para outras pessoas. E a previdência, ela consegue ajudar nesse aspecto, no aspecto da sucessão familiar que é tão importante. Então, a gente entendeu que, sendo um plano completo, planejamento financeiro, planejamento tributário, planejamento sucessório e planejamento de renda, a gente conseguia falar com todos os nossos públicos. E aí, nós começamos a falar sobre esse tema de um jeito mais lúdico, divertido, para que as pessoas entendam como um grande produto, um grande produto financeiro, ter uma previdência privada. E assim, a gente vai ousando e criando dinâmicas para fazer esse conteúdo chegar em redes sociais, em blog, na aqua. Uma vez que ele chega na aqua, aí sim, a gente entende que ele viu a relevância de um produto de previdência e aí a gente está muito mais próximo de fazê-lo experimentar. Nosso grande desafio é, cara, experimenta. E temos enfrentado aí esse desafio, essa pauta de fazer as pessoas experimentarem a previdência. Muito bacana. Experimenta entrando e saindo na hora que você quiser, respeitado essa lógica dos três anos. E aliás, o projeto aqua merecia um outro podcast. Merecia, pronto. Só para a gente falar sobre o produto aqua, que é muito, muito, muito interessante também estar em lançamento. Um projeto social, sem fins lucrativos, que visa preparar as pessoas para o futuro. Isso, muito bacana. E Glauco, encerrando aqui, para o encerramento do nosso papo aqui, eu queria te pedir aí para tu deixar uma, se você fosse dar aí uma, se todas as pessoas interessadas em tecnologia que estão nos assistindo aí, sejam da área tecnológica ou querem entrar na parte tecnológica, qual é uma mensagem que você pode passar aí para o pessoal para alcançar aí indicadores e crescimentos de performance aí nos patamares de quanta, né? Deixar uma mensagem aí para a nossa audiência. Ok, Elito. Olha, eu diria o seguinte, que tudo hoje na vida é técnica. É técnica, mas não necessariamente é tecnologia. A tecnologia é um meio para se alcançar algo. é importante que as pessoas elas abram a cabeça para entender qual a melhor tecnologia pode ser usada para resolver um problema específico, tá? O foco tem que ser muito menos na tecnologia e muito mais na necessidade dos clientes. E se fala muito sobre isso e é a grande verdade, né? É que problemas tu quer resolver e na medida em que tu entende isso de forma muito clara, tu ouve as pessoas sobre como resolver esses problemas ou qual a necessidade das pessoas em relação a esses problemas, tu consegue buscar essas tecnologias e acoplar elas dentro das tuas soluções, tá? Eu acho que é bem isso, tá, Elito? Lá a gente não é evangelista de tecnologias específicas, apesar da gente ter dito aqui, falado de algumas, Camunda, não sei o quê, mas eu poderia falar aqui de N, né? É bom que eu não precisei falar das N tecnologias que existem hoje no mundo e que estão disponíveis, baratas, acessíveis, mas sim como é que a gente aplica tecnologias para transformar negócio, né? E no final das contas o que mais importa é isso, cara, é eu ter um produto que as pessoas consigam viabilizar as necessidades delas. Eu acho que é basicamente isso. Técnica. Tenha um bom plano, tenha uma visão, declare o que você quer ser no futuro e use N frameworks que já existem aí, a gente usa um que é o Peary Care, que define muito bem isso e deixe claro para o teu time onde é que tu quer chegar. Deixe claro para o teu time o que é o estado desejado, né? Porque planejamento de gaveta não leva ninguém a lugar nenhum. Nossa. Cláuco, muito obrigado, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui no Pantec com a gente, nosso episódio aí de estreia, né? Não podia estar começando melhor do que com uma figura aí do seu gabarito, né? E poder compartilhar aí um pouquinho do teu conhecimento, muito bom. Muito obrigado por ter estado aqui e guardado um pouquinho do seu tempo para estar aqui compartilhando com a gente, tá? Obrigado mais uma vez, Lito, Grupo Jovem Pan, eu sou extremamente honrado, me sinto lisonjeado por esse convite e pela oportunidade aqui de ter colaborado com algumas ideias, impressões e o nosso grande case aqui da quanta. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o episódio de estreia do Pantec, gravado aqui no Estúdio Alma do Grupo Jovem Pan. Fique ligado, se conecte aqui no Pantec. no Estúdio Alma do Grupo Jovem Pan do Grupo Jovem Pan do Grupo Jovem Pan do Grupo Jovem Pan